Olá, sou Letícia Samoia, tenho 27 anos e passei em primeiro lugar no concurso do Ministério Público do Ceará para o cargo de psicóloga pela Banca SESP e estou aqui a convite do Psicologia Nova para poder contar para vocês um pouco dessa minha trajetória. Eu decidi estudar para concurso de psicologia já desde antes de entrar na faculdade, eu já tinha esse pensamento, eu quero ser psicóloga clínica e quero passar no concurso para algum órgão da justiça, já tinha isso em mente, esse desejo só foi aumentando mais com os estágios que eu fiz na faculdade. Nessa época, antes de formada, eu cheguei a fazer três concursos, fiz o concurso da Le Pen, fiz o concurso do Hospital Universitário e fiz do Conselho Federal de Psicologia. Não passei nesses, não lembro que classificação eu fiquei. Depois teve o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí e na época eu era estagiária do TJ Piauí e aí eu queria muito passar, mas realmente não consegui me dedicar na faculdade para estudo para concurso, eu realmente estava focada nas práticas da Universidade, então eu só fui realmente me dedicar a esses estudos depois que eu entreguei meu TCC, já final de 2015 e início de 2016, eu tenho cinco anos de formada. O próximo concurso que eu fiz foi da empresa Maranhense de Serviços Hospitalados e eu lembro que no dia da prova, na minha sala, estava a psicóloga que passou em primeiro lugar no TJ Piauí. Para mim, eu já pensei, ah, estou estudando, começando a estudar agora. Tem muita gente que está estudando há mais tempo. E eu fiz a prova bem tranquila, sem pressão, realmente só queria testar, né? Para minha surpresa, quando eu fui olhar o gabarito, eu tinha fechado a psicologia e fiquei, caramba, dos 100 pontos totais da prova eu fiz 90. Acabei passando em primeiro lugar. Era mesmo sendo um seletivo e tudo, mas eu fiquei bastante feliz na minha primeira aprovação, que eu realmente não esperava. E o outro concurso, para mim, foi um BAC. Foi o concurso da Prefeitura Municipal de Terezinha. Eram 17 vagas. E eu, na minha imaturidade, pensei, ah, já que eu passei em primeiro, no anterior, né? Eu tenho a obrigação de ficar ali entre os primeiros. Inclusive, fiz a prova bastante tensa, né? Com esse tipo de pensamento. E depois, quando chegou o resultado, meu nome não estava lá. Para mim, foi um BAC. Eu não tinha muita noção de que varia muito essa questão de concurso, se é um seletivo, se é um efetivo, qual é a banca, qual é o salário, como está a concorrência na época da prova, quanto tempo tem do edital para a prova. Então, assim, são muitos detalhes que fazem muita diferença. E eu não tive noção disso, né? Eu fiz uma listinha dessa trajetória. O próximo foi o da Conselho Regional de Psicologia, né? Era uma vaga, eu fiquei em quinto. E o outro concurso foi da Fundação Municipal de Saúde de Terezinha. Também um seletivo. Eu fiz a prova, né? E aí, quando eu vi o resultado, me surpreendi, que eu tinha passado em primeiro. E aí, um pouco tempo depois, eu fui trabalhar lá, né? Passei alguns meses. Mas depois eu vi que eu não estava me identificando com aquele trabalho em específico. E preferi deixar a vaga para uma outra pessoa. Porque era um tempo horário, né? Então, eu só antecipei a minha saída, para poder me dedicar ao que eu realmente queria. Um outro concurso que eu fiz foi do TJ Pernambuco. Era só cadastro reserva. Eram 15 polos. Eu fiquei em segundo. E até hoje rola, né? Não chamaram muita gente. E não chamaram ninguém do meu polo. Tá rolando aí. Um outro foi do TJ Mato Grosso do Sul. Era só cadastro reserva. Acho que foi em trigésimo da Ampla. Depois teve o TJ Paraná. que, para mim, foi um baque também. Essas frustrações são comuns no mundo de concurso. Eram 17 vagas. Eu tinha ficado em quarto na Objetivo. Então, eu já fiquei já imaginando eu me trabalhando lá, né? Queria dar certo e tudo. E aí, depois, no resultado da redação, eles corrigiram 300. Mais de 300, né? Com os empates. A minha surpresa, eles eliminaram 216 pessoas dessas mais de 300 por não alcançarem a nota mínima na redação. Fiquei bastante frustrada, elaborei recurso, mas nenhuma dessas pessoas teve a nota majorada. Então, eu fui de quarto pra eliminada. Fazer o quê, né? E aí, depois disso, teve um monte de reprovação, né? Fiz a prova da BIM. Fiz a prova do Superior Tribunal de Justiça. Fiz a prova da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Fiz do TRT Segunda Região. Fiz do Ministério Público do Piauí. Então, foram... Ah, fiz a prova do Hemocentro também. Então, foram assim, seis, sete reprovações seguidas. Depois, teve a prova da UFIP. E eu nem iria fazer. Eu pensava que tinha que viajar e não era meu foco, né? Mas, como a prova era aqui, eu resolvi fazer, né? Eu sou dessas que, quando dá pra fazer a prova, as condições são favoráveis, eu faço, né? Que seja pra testar. Então, nessa caminhada, acho que eu fiz mais de 20 concursos. E, pra minha surpresa, eu fiquei em primeiro lugar no Objetivo. E aí, depois, quando sai o resultado dos recursos, eu fiquei em segundo. E aí, eu ainda espero ver se vão me chamar ou não. E aí, nesse contexto, né? Eu fiquei assim, ah... Ok, de repente, me chamam lá. E aí, saiu o edital do Ministério Público do Ceará. E eu, a princípio, não quis fazer. Então, assim, eu achei que não tinha muita chance. Porque eu já tinha feito um monte de concursos, outros concursos maiores e não tinham passado. E a questão do salário, né? Eu vi só a remuneração seca e bruta. E pensei assim, não, é praticamente da Universidade Federal. Então, não sei se vale muito a pena eu viajar pra lá. E aí, foi por insistência de uma amiga minha que eu acabei fazendo a prova. Ela foi me mostrar a Letícia. Vale a pena, sim, fazer esse concurso. Aí, ela ficou brincando. Minha, vem comigo. Nem que seja só pra viajar. Não precisa fazer a prova, não. Ficava dizendo, né? E realmente me mostrou. Olha, tem essa remuneração, mas tem depois o auxílio. Tem a porcentagem de não sei o quê. E o plano de carreira pode chegar a tanto. E aí, eu fiquei, nossa, não imaginava. Então, uma dica pra vocês. Não olhem só a remuneração seca e bruta. Olhem sempre os auxílios e o plano de carreira. Porque, muitas vezes, esse valor duplica, esse valor triplica. E aí, você deixa de fazer um concurso bom porque não sabia. E assim, tem umas informações que estão bem difíceis de encontrar, né? Então, você tem que sair procurando mesmo em CSI pra saber como é essas informações de como é que fica realmente. Às vezes, até a carga horária também. Carga horária, plano de carreira, como é que fica isso aí. Eu fui estudando, né? Estava nesse ritmo de estudo desde que eu comecei a estudar, né? Depois de formada. Claro que, muitas vezes, eu passava dias sem estudar, né? Mas eu tava nesse ritmo, né? Como eu gosto muito de psicologia, então, pra mim, muitas vezes, não era um sacrifício pra mim. Tinha um dia que eu ficava de meia-norte até sete da manhã estudando e nem via o tempo passar. Porque psicologia realmente é uma área que eu gosto muito. Mas, em compensação, outras matérias, pra mim, eram muito ruins estudar regimentos e leis internas. Pra mim, era um saco. Inclusive, no TJ Maranhão, que eu esqueci de falar, eu estudei bastante regimento e leis. Não, eu acho chato, mas vou tentar lá estudar. Passei horas e horas, né? Vendo videoaulas e fazendo resumo. E aí, das seis questões relacionadas ao assunto, eu só acertei uma, que foi a que eu pensei que eu ia errar. Ou seja, eu não aprendi nada. Então, quando foi a prova do Ministério Público, eu pensei assim, não, eu vou fazer as matérias básicas, né? E aí, regimento, eu vou dar só uma olhada rápida. Que é pra ver se eu consigo acertar pelo menos uma ou duas questões. Eu tentei estudar tudo e não aprendi foi nada. E aí, assim, eu fiz. O que eu sabia, eu coloquei. E o que eu não sabia, eu deixei em branco, né? Já que na CESP, uma errada, não acerta. Eu fiz assim, eu respondi em 100 questões. Deixei 20 em branco. Errei 20, né? Então, na líquida, eu fiquei ali com 81, se eu não me engano. E aí, depois, quando eu olhei o resultado, eu realmente fiquei bastante feliz. E na hora do resultado, foi assim, eu fiquei feliz, normalmente, triste. Porque eu pensava que tinha tirado mais na redação. Então, eu fiquei em quinto lugar. Depois disso, né, eu fui ver. Não, eu quero ver o que foi que eu errei nessa redação. E eu olhei a minha redação e olhei o espelho e achei que tinha alguma coisa errada. E eu mandei para três cursinhos para parar todos. Todos disseram a mesma coisa, né? Você tinha que ter tirado a nota máxima no conteúdo. E assim eu fiz, né? Eu elaborei um recurso. Mas, assim, como eu já estava lembrando do TJ Paraná, que não aceitaram a redação de ninguém. Então, eu fiquei assim, pode ser que aumente, mas não tanto, né? Não sei. E, para minha surpresa, eles realmente majoraram a nota toda. E aí, eu pulei de quinto para o primeiro. Foi uma coisa que eu não esperava. Na verdade, sim. Esse concurso todo foi uma coisa que eu não esperava. É claro que eu estava estudando, não é que eu estava com um pensamento negativo. Mas é porque esse concurso em específico, eu não imaginava, assim, que ia ser nessa hora. Então, eu estava ali só estudando e estava nessa uma hora dar certo. Eu não imaginava que ia ser agora. Que eu realmente ia ter um concurso que eu queria dessa área e efetivo. Inclusive, antes de fazer a prova, eu passei para caramba em Fortaleza. Foi antes da pandemia. Teve um ano para dar esse resultado. Então, eu passei de bugue, eu fiz na praia, eu fiz tirolesa, fiz tobogã. E aí, quando chegou na hora da prova, eu pensei assim... Ah, não tem nada nenhum para passar, não. A viagem já valeu por aí. E, coincidência ou não, eu nunca tinha feito uma pontuação tão grande na série. E sim, aconteceu. Então, às vezes, as coisas acontecem quando a gente menos espera. Então, às vezes, a gente pensa que vai acontecer e não vai. E, às vezes, a gente pensa que não vai acontecer e vai. Então, eu, particularmente, prefiro ver o que vai dar. Vou fazendo... Fazer a prova com o que eu sei. Estou acostumada a fazer questão. Eu, nessa minha trajetória, já fiz mais de 11 mil questões. Eu não tenho como dizer mais, porque assim... Eu estava com um aplicativo de questões e lá tem mais de 10 mil. Só que, além dessas 10 mil, eu fiz mais algumas de livro, do material do Psicologia Nova, né? E outras questões mesmo, assim, né? Então, foram mais de 11 mil questões que eu fiz. No começo, eu foquei mais na teoria, né? Estava vendo teoria, vídeo-aula. E, depois, eu comecei a me focar mais em questões. Então, eu fazia assim. Eu respondia as questões. E aí, o que eu estava errando, eu ia lá revisar. Para ver porque eu estava fraca. E aí, o que eu estava acertando mais, eu dizia... Não, eu vou ver se eu não... Por enquanto, eu não respondo questão desse conteúdo, né? Já que está dando certo. Então, por exemplo, o português... Eu tinha uma base boa na escola. Então, essa base me ajudou muito. Então, eu pouco estudei português. Como eu vi que eu estava acertando razoavelmente, bem. Então, eu decidi... Não... Não foquei muito nessa parte. Isso foi bem. Bem, eu passei por muitas frustrações, né? Nessa minha trajetória de estudar para concurso. Mas, o que me ajudou a não desistir disso Foi, justamente, não abdicar de tudo para estudar para concurso. Por mais contraditório que isso possa parecer. Então, assim... Eu dizia que eu só ia começar na clínica. Que era um desejo que eu tinha desde antes de entrar na faculdade. Depois que eu passasse no concurso. E foi, justamente, esse trabalho como psicóloga clínica Que me fez ver que eu queria continuar atuando como psicóloga, né? Estava... Me ajudou a ver esse objetivo final. Tanto é que... Eu não estudava para nenhuma outra área. Nesses cinco anos. Eu só fiz concurso de psicologia. Eu disse que eu ia tentar até conseguir. E queria mesmo na minha área. Já cheguei a pensar em fazer. Mas... Nunca me dediquei nem estudei para isso. Quando eu fazia um concurso. Eu já pensava, assim... Pode não ser nesse. Mas... O que eu estudei vai servir de base para outros. Então, eu enxerguei, realmente, como uma trajetória. Como realmente foi. Eu passei muito tempo só estudando em casa, né? E isso estava me desmotivando. Porque eu ficava naquela de... Meu Deus, eu quero fazer alguma coisa útil. Uma coisa útil para uma pessoa. Para... Sociedade, né? Enfim... Fazer algo. Eu não queria só estudar. Então... Esse trabalho me ajudou nisso. Então... Apesar de eu gostar muito de estudar. É... Eu não... Não queria me apegar a esse status de concurseira. Então, assim... Eu estou concurseira. Mas eu não sou concurseira. Meu objetivo final... É atuar como psicóloga. E, assim... Faz parte você abdicar de certas coisas. Para você conquistar algo. Mas não é saudável... É... Você abdicar de tudo e de todos para isso. Né? Então... Eu sempre tive meu espaço para lazer. Né? Para conversar com os amigos. Jogar meu videogame. Né? Escutar uma música. E... Se eu estava sem vontade de estudar. E tentava uma, duas, três vezes e não conseguia. Eu preferia relaxar. E aí tentar uma outra hora que eu tivesse mais disponível. Então, foi importante... É... Eu reconhecer esses limites. Né? Sempre quando eu estava chegando naquele limite de saturação. De... De encher o saco de estudar. Então, eu preferia me respeitar. E... Não ultrapassar essa barreira. Assim... No meu caso... É o que ajudou muito. Foi que... Eu tenho o costume de estudar desde pequena. Então... Desde pequena. Desde primária. Eu já estudava sozinha. E na minha escola... É... Eu estudava com bolsa de estudo. Então... Todo mês... Os três primeiros da série... Ganhavam uma bolsa. E aí... Eu... Eu sempre queria... Estar lá entre os primeiros... Para ganhar a bolsa. E não era assim... Muito por... É... É... Peção dos meus pais. É algo mesmo de mim. Então... Eu já... Desde muito tempo... Já tenho esse ritmo de estudo. Então... Para mim... É algo... Já... Já é algo... Não é natural. Mas... É... É... Costume. Sabe? Esse hábito... Já está mais enraizado em mim. Quando eu não conseguia estudar... Porque realmente... Eu não estava afim. E aí... Eu... Preferia não... Não... Forçar demais. Claro que um pouco, né? Mas... Chegava um tempo que eu não estava afim. E... Pronto. Não vou. É... Eu não sou uma pessoa muito metódica. Na verdade, não sou. Então, assim... É... Eu não tinha essa questão de... É... Eu vou... Acordar tal hora. E de tanto até tanto. Eu vou estudar. E todo dia. E vai ser assim. E vou fazer um plano. E vou fazer uma agenda. Eu nunca fui assim. Assim... Eu ainda... Tive um pouco isso na época da escola. Mas pra concurso, não. Mas assim... Isso é... A... Minha experiência. É... O que serve pra mim pode não servir... Pra outra pessoa. Tem gente que realmente se beneficia de... Uma rotina mais regrada. Precisa realmente... É... É... Forçar mais um pouco. Então... Cada pessoa tem sua história particular. Né? O que dá... O que... O que... Que dá certo é o que funciona pra você. Então... Pra mim... É... É... Eu continuei da forma que... É... É... Funcionava. Funciona pra mim, na verdade. Então... A mensagem que eu quero dar... Pros concurseiros... Ou pra quem tá pensando... Em entrar nessa área... É que... É legal você se inspirar em outras pessoas. Ver a trajetória de outras pessoas. Mas... Não é legal você ficar fazendo comparações injustas... Com outras pessoas. Então... É... Assim... Muitas vezes a gente não sabe... É... 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 Realmente... Como é que foi a trajetória da pessoa. Então, assim... Tem gente que diz assim... Ah... Eu... Passei e nem estudei. E... Muitas vezes não é assim, né? Ela pode até não... Não ter... Ter pensado que não estudou. Mas estudou sim. Tem gente que, por exemplo... É... É... Tem muito tempo... Dedicado pra... Pra poder estudar. E tem gente que... Trabalha mais de 40 horas. E tem filho. E... E... Tem que cuidar de casa. Então, tem que... Balan... É... Ver isso. Realmente. Né? Então, é complicado você... Ficar... Se comparando e se colocando pra baixo. Em relação às outras pessoas. Tem gente que tem muita facilidade pra aprender. E... Tem... Tem gente que precisa... É... Até por não gostar... Da matéria... Dificuldade mesmo. Demora muito... Pra... Pra... Aprender. Então, isso é muito particular. De cada um. É... E assim... Infelizmente... Pode acontecer... De você nessa trajetória... Se deparar com... Algumas... Injustiças. Né? Tipo... De você... Até achar... Esse concurso foi... Comprado. Todo mundo que... Que... Que passa em concurso... É porque comprou. Mas assim... Pode até acontecer... Essas situações. Mas eu conheço gente... Que... Passou porque... Estudou... Honestamente... Foi por mérito... E eu sou uma delas. É algo... Que... Dependendo de como... É... De qual área que você quer... Né? E dependendo do cenário... É... Como é que estão os concursos... É uma trajetória de médio a longo prazo. Dependendo de como você quer. Então assim... É importante que você... Consiga deixar essa caminhada mais leve. Pra você conseguir... Sustentar por algum tempo. Né? Então assim... Tem gente que... É... Deixa... De... De... Se divertir... Pra estudar. E aí... Às vezes nem estuda nem se diverte. Então é importante você saber dosar. Né? Quanto tempo ali que... Eu... Eu... Estou estudando. Então eu posso... Então... Passar umas duas horinhas aqui descansando. Tranquilo. Então é muito importante. É... Os materiais do... Psicologia Nova... É... Que pra mim são... Excelentes. Né? Já tentei... Já cheguei a comprar de outros cursinhos. Mas eu... Não percebi a mesma qualidade. E assim... Eu particularmente prefiro ver primeiro as videoaulas. Eu gosto muito delas. Pra depois ler os textos. Né? Eu prefiro ter esse primeiro contato com o professor. É um hábito que eu tenho desde a escola. E enfim... Eu levei pra esse hábito também. Eu... Funciona melhor pra mim assim. Assim... Eu quase ia me esquecendo. Né? Os grupos... De concurso. São muito legais. Tipo... Eu participo de alguns de Psicologia Nova. Que eu gostava demais de tirar dúvida. Então... Às vezes... Estava lá de madrugada. E eu... Com dúvida alguma coisa. Aí... Mandava e alguém respondia. E... Também... Sempre quando alguém... É... Tinha alguma dúvida. Eu sempre que possível. Respondia também. Porque é muito legal esse troco de informação. Então... É... Nos grupos também. É... Eu vi a questão de qual era o concurso. Que tava pra sair. Qual era o concurso que não tinha muita chance. No momento. Então... É muito bacana. Você... Tá informado. E tá por dentro. Das pessoas que tem um objetivo. É... Parecido com o seu. Que... Estão nessa trajetória. E... Enfim... Eu espero que... Com essa entrevista. Eu tenha... Motivado de alguma forma. E tenha trazido alguma mensagem... Boa... Pra alguém... Nesse momento. Tá? E é isso. Tchau! 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 Obrigado.